Ui? Ah, Ferrão, se manque! Desce aqui, desce aqui que eu falo. Ah, se manque, Ferrão. Que roupa é essa, Ferrão? Ridículo. Cara, meu short da titular, tá? Vem cá, vem cá, vem cá, Tiff. Ah, que foi, Ferrão? Posso falar um bagulho com você? O quê? Tu quer comer meu skate hoje? Cara, para com essa nojeira, Tiff. Eu já falei pra você. Você tá vendo que eu tô com o óculos pique do Naldo Benny, né? Nossa, tu... Deixa eu te falar, Tiff. Fala comigo, vai. Fala no meu vidinho, vai. Eu quero que você deixe baixo, tá? Não comente sobre isso. Deixe baixo? É, deixa baixo, deixa baixo. Ah, tá, vou deixar baixo. É. O que que tu acha de, sei lá, o mais... Não sei, vamos ver aqui. O mais sete e meia de Narnia, a gente se encontra lá na Life Invader, hein? Que eu quero uma surpresa pra você. Fera, eu e você... Fera, deixa eu entender. Isso é um date? É, como se fosse um date. Um date lá na Life Invader, sete e meia? Eu tenho uma surpresa pra você, Tiff. Uma surpresa? Sim, sim, tem uma surpresa. Ah, eu acho que, tipo assim, eu gosto de surpresa. Tu gosta de surpresa? É. Mas não tem... Calma, calma, que eu tô marcando com ela bagulha. Oi, carioca. A Nath falou que tu vai pagar a droga dela. Cinco mil. Oi? Você vai ficar aqui ou vai descer, amigo? Vou ficar aqui. A Nath falou que você vai pagar, pô. Cinco mil, Nath? Pô, Nath, ô, Nath. Eu vou pagar a sua droga? Não, peguei dez mil, eu tô enfetamina só pra... Vou levar pra Niki mitama, que ela pode cheirar. Tá, me ignorar aqui. Pode me ignorar. Pode me ignorar. Tá mentindo pra mim, carioca? Cara, eu preciso conversar seriamente com a gente. Você tá precisando de dinheiro? Seriamente. Eu dou, você acha que eu, eu, hein? Eu sou rica, né? Não, vou dar só quatro mil, porque eu ainda não voltei pra favela. Eu quero que tu se foda. Quatro mil, então. Quatro milzinho aí. Ó. Ai, mas me dá uma droguinha também, hein? Me dá uma droguinha também. Uma droguinha, uma droguinha pra você. Duas, três, ó. Não, três, olha, não. Ei, menino. Vagabundo. Uma moça vagabundo, dá dezinha, dá dezinha aí. Não dá, não. Não tenho. Nossa, tu não vai dar dezinha pra mim, carioca. Não tenho, não tenho. Não tenho. Carioca, por favor. Niki, eu não tô em mim. Eu tô sendo ameaçada de morte, carioca. A janela tá fechada. Não, mas eu tô falando aqui no vrido. Não, não tô te ouvindo direito, o vrido tá muito... Carioca, dá dezinho. Ou tá ouvindo assim, mais alto? Ré, pra dar ré. Não! Olha.